E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Acasiel, e tamo aqui de volta no RP do BNG Drive. Tô dando um lags muito nervoso aqui, os caras tão atualizando os pés, né? E bom, eu tô aqui de novo gravando esse vídeo, porque eu já tinha gravado ele, só que deu um problema na gravação ali que não pegou a imagem, então eu tô gravando de novo. E eu tô aqui num mapa diferente, porque o que eu tava jogando já tá cheio. E atualizando vocês, que não tão por dentro assim do que tá acontecendo aqui nos servidores do RP. Todos os servidores resetaram, então eu tenho que começar tudo do zero de novo, infelizmente, né? Mas fazer o quê? Por isso que eu tô com o Fusqueta Brabo aqui de novo, ó. Começamos de novo com ele aqui. E o pior de tudo é que eu já tava com uma baita grana guardada pra tunar meu banheirão antigo lá que eu tinha, né? E infelizmente perdi tudo, mas vamos fazer o quê, né? Agora vamos começar de novo do zero aqui, ó. Deixa eu ligar o motorzão aqui do Brabo. Bom, e atualizando vocês, o que eu já fiz no carro aqui, ó? Eu coloquei uma suspensão traseira nele, que ele não tinha. Tava quicando pra caramba esse carro aqui. Parecia um trampolim ambulante. Coloquei também os freios traseiro nele, né? Que tu puxar o freio de mão é mesmo que nada, não tinha freio traseiro. Coloquei a Tambor, que é o mais baratinho. Os outros estavam muito caros. Dei uma pintada nele, que ele tava na cor cinza ou marrom, não lembro agora. Coloquei branco. E por enquanto foi só isso que eu fiz no carro. Não coloquei nem farol aqui do lado direito dele. Ah, e também fiz algumas missões. Juntei um dinheirinho. Eu tô com 2.516. E agora a gente tem uma coisa a mais pra se preocupar aqui nessa atualização que teve no servidor também. Que é a questão da fome. Agora a gente sente fome. A cada tanto tempo, a gente começa a ficar cada vez mais com fome. E a gente tem que ir num ponto exato ali, aonde a gente come pra diminuir a fome, né? E o que acontece se não comer? Morri! Se eu não me engano, parece que o volante começa a virar menos. Tem alguma coisa, eu acho lá, que o freio, o acelerador, o volante... Não lembro o que era agora. Fica com os movimentos meio aleatórios lá, uma coisa assim. Complicou! Tem uns efeitos negativos aí a fome, entendeu? Então a gente tem que ficar de olho nisso. E também, aproveitando aqui, eu vou explicar pra vocês uma coisa que um inscrito deu a dica. Que tem como a gente vir aqui nas configurações. Um exemplo ali, ó. Tem uns caras passando ali. E o que acontece? Desde que atualizou os servidores, tá sempre lotado de gente. O pessoal tá que nem doido jogando agora. E o que a gente pode fazer é vir aqui, ó, e remover outros veículos. Tem essa opção ali que a gente clica. Deixa eu tentar de novo aqui que não foi. É meio bugado isso aqui. Ó, a gente clica aqui, ó. Ó, sumiu os carros lá, ó. Tá vendo que tem uma bola preta lá na frente? Pois é, aquilo lá é um jogador. No caso, eu excluí o carro dele e agora o jogo tá muito mais liso pra mim. Ó. Só tem que tomar um cuidado fazendo isso aqui. Que o que que é? É, por mais que o carro dele não esteja ali, ainda tem colisão. Então eu não posso passar muito perto dele. Principalmente por eu não tá vendo ele, né? Então vai que ele tem um caminhão, algo do tipo. Eu tenho que passar o mais longe possível desse cara ali. E como eu ia dizendo, desde que atualizou o jogo, os servidores, tá muita gente jogando. E como cabe até 8 ou 10 carros em cada servidor, fica muito pesado pro processador. Tipo, pesa demais um processador. A placa de vídeo até que fica de boa. Mas é o processador que pesa. Por questão da simulação do jogo, né? Que é muito realista. Bom, agora que já tá tudo explicado, vamos começar aqui. Eu não conheço esse mapa aqui. Tipo, eu conheço literalmente nada dele. Eu nem sei onde é que eu pego missão. Eu vi que tem um ponto verde lá. Deixa eu dar uma olhada. Vamos pra lá. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos investigar. É, realmente tem um ponto verde ali, ó. Que dá pra tunar o carro. Mas eu não vou tunar nada agora, não. Eu vou guardar o meu dinheiro aqui. Vou voltar aqui pra trás. E vamos procurar aqui o ponto amarelo pra gente pegar nossa missão. Antes eu tava jogando naquele mapa East Coast lá, 2. Que é o que eu normalmente sempre jogo, né? Aqui lá eu já conheço tudo, já. Inclusive tem pontos de missões novos lá. Achei bem legal isso. Agora não é sempre as mesmas missões. Tem umas novas também. Ah, e tem um sistema novo aqui no jogo também. Ok, como é que ele funciona? Tu começa a colocar peças novas no carro. Um exemplo, o meu carro não tem porta aqui, né? E ele carrega um peso X de carga. Se eu colocar portas no carro, eu consigo carregar mais carga e ganhar mais dinheiro. Se eu colocar, um exemplo, um rack no carro, é a mesma coisa. Então agora, algumas peças do carro influenciam na carga que tu pode levar. Então isso é bom porque assim a gente consegue ganhar mais dinheiro, né? Isso é uma coisa nova que veio na atualização também. Bom, vamos pegar aqui nossa primeira missão. Aí, peguei de boa. Ué, o jogo tá mandando eu vir pra trás? Tem outra saída aqui? Acho que tem. Vamos lá, vamos lá. Vamos acelerar pra não demorar muito aqui e perder grana nessa entrega. Opa, ó o muro aqui, ó. Vou virar a esquerda aqui agora. Nossa, a gente traseira, fusqueta. Precisa afundar aqui. Essa entrega eu acho que vai ser lá do outro lado do mapa. Espero que sim, que daí eu ganhe mais dinheiro. Opa, opa, opa. Perdi a traseira aqui numa boa. Vou prestar atenção aqui que o fusqueta tá com esse pneuzinho velho murcho dele, né? Aí é complicado. Tem que ficar ligado nisso. Pô, mas eu realmente fiquei triste, cara. Eu tinha juntado já uma boa grana. Já tava com uns quarenta e poucos mil já. Pra tunar meu banheirão lá e aconteceu isso. Complicado. Agora eu não sei se eu junto uma grana, dou uma tunada no fusca. Ou eu compro outro carro, se eu compro a banheirona de novo, né? Ou eu pego um carro diferente. É que eu peguei a banheirona porque os outros carros que eu queria ficavam no lado dela, né? Então eu tinha que pegar um carro que fosse do mesmo nível dela. Só que do lado direito daquela imagem que eu mostrei pra vocês. Ó, tamo chegando aqui. Deixa eu chegar mais perto. Aí, entreguei, ó. Ganhei quanto? Nem consegui ver aqui. Ganhei quinhentos e oitenta e sete. Tô com três mil e cem já. Tô ficando com um pouco de fome, tá tranquilo ainda. Dá pra fazer mais umas entregas. Não precisa me preocupar com comida por enquanto. Ó, eu não sei se vai ter missão aqui agora nesse bairro. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui que o jogo tá atualizando a peça dos outros jogadores enquanto eu ando. Tá dando umas travadinhas meio chatas aqui. O servidor aí tá lotadaço. 8 barra 8. O pessoal, desde que atualizou, tá alucinado jogando aí. Nunca vi tão cheio esses servidores. Antigamente sempre tinha uma vaga pra jogar. Agora tá cheio o tempo todo. Deixa eu ligar o farolzito aqui. É, eu realmente tô achando que não vai ter missão pra gente pegar aqui. Eu vou dar a volta e vou lá pra cidade de novo. Deixa eu olhar pra cá. Nada. Pegar a direita aqui e vou voltar pra cidade. A galera tá toda lá. Opa, opa. Opa, foi. Quase que eu fui pro poste. Não ia dar bom. Tô começando a ficar meio perdido aqui. Já não sei onde eu tô indo mais. Acho que é a direita aqui. É, isso mesmo. Vou entrar à direita aqui. Agora é só ir reto. Só ir reto que tem uma missão lá na frente. Opa, opa, opa. Quase dei um totózinho no muro. Não aconteceu nada aqui. Ninguém viu nada. Opa, opa. Opa. É, vai retortar tudo as minhas rodas. Desce a marcha. Agora perdi velocidade. Desembalei. Vamos subir aqui pra ver se tem umas missões aqui em cima. Eu sei que pra lá tem. Quero ver pra cá. Conhecer um pouco mais esse mapa, né? Porque acho que tirando essa vez eu só joguei uma outra nele. Então eu não conheço nada. Deixa eu ligar o farol alto aqui que fica melhor de enxergar. Só o baixo não ilumina muito. Ó, vamos descer o ladeirão aqui, ó. Vamos acelerar agora. Vamos acelerar, vamos acelerar. Agora freia. Freia pra não rampar. É, pra cá eu acho que não tem missão. Talvez mais pra baixo. Vamos ver aqui. Nada. É, tá complicado, cara. Tinha que ter um jeito de... Ó, achei um lugar de comer aqui, ó. Vou aproveitar. Já vou pegar uma comida aqui também. Onde é que entra aqui? Eu acho que é aqui, né? Dá uma subida aqui marota na calçada. Ó, vamos olhar aqui, ó. Food menu. Vocês não vão conseguir ver, mas aparece aqui pra mim, ó. Tem ice cream cone. É um cone de sorvete. Tem pizza e um hot dog. Eu vou pegar um hot dog aqui. Aí, acabou com a fome. Meio carinha essa comida aqui, hein? Bah! Sacanagem. Tá, agora vamos... Vamos pra lá. Eu acho que lá tem mais chance de dar bom. Os caras tão tudo lá em cima, né? Deixa eu ver o que eles tão fazendo lá. Ele deve tá num lugar muito bom. Tá tudo reunido desse jeito. Pera aí. Deixa eu ir mais pra frente aqui. Eu acho que dá pra subir aqui, ó. Ó, a fusqueta aí, ó. Chamando no... Na jogada, né? Porque drift tá longe. Vamos ver... Vamos ver... 200 metros aqui dos caras. O que é que estão tudo reunidos no mesmo lugar? Não tô entendendo. Não é no mesmo lugar, mas tá tudo pertinho. Eita! Olha aí o que eu falei, ó. Os caras vêm virado em... Em bola. A gente não enxerga ainda, mas é no escuro. Pera aí. Os caras tão tudo lá, ó. Derrubaram uma lixeira aqui. Que que é isso? Ó, tem um cara aí, ó. Tá com uma vanzinha. Nossa, empinando. Que isso? Isso aí tá... Tá embrasado. Ah, agora que eu vi, tem um hamburguerzinho lá em cima, ó. Também tem comida por aqui. Tá, mas eu quero missão. Missão. É, missão que me carece. Vamos lá pra onde a gente foi antes. Lá tem missão. A gente sabe disso. Talvez a gente acabe achando um lugar que... Que tenha também, já na entrega, pra pegar outra, né. Ah, agora que eu lembrei. Ô, 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 ô. Quase que deu ruim aqui. O volante deu uma bugada. Agora ele voltou. Voltou a vida. Bom, vamos lá então pro... Pera aí, aquilo lá é um ponto amarelo, não é? Eu acho que é. Bom, então acho que a gente encontrou outro ponto. Vamos lá dar uma olhada. Opa. Quero dar uma ré aqui em cima, ó. Ah, lá um ponto amarelo, ó. Achamos outro ponto de missão. Tô conhecendo um pouco mais esse mapa já. Ah, a entrada é aqui. Ou... Ah, é aqui, ó. Vamos pegar nossa segunda missãozinho aqui. Uma quadra de tênis isso aqui. Ó, vamos sair aqui, ó. É, o jogo tava indicando que tinha uma outra saída ali, né. Eu não vi. Agora vamos acelerar. Senão a gente vai atrasar aqui essa entrega. O carrinho já não é muito veloz, né. Então tem que... Ah, mas esse pneu, cara, tá deslizando muito fácil. Qualquer aceleradinha que dá na curva já começa a dar uma rabiada já o carro. Também não dá pra pisar muito forte no freio que já trava. Ó, já perdeu de novo. Vamos subir aqui, ó. Ó, a lombinha. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Senão a gente não vai enxergar nada, né. Pô, cara, não passa na frente agora. Olha, o cara vem invadir a contramão mesmo. Que isso, meu querido. Essa ruazinha aqui da esquerda já tá nosso destino. Olha, vamos entregar ali. Ah, aqui já tem... Nossa, deu uma amassada aqui, mas... De boa. Vamos dar uma meia volta aqui, ó. Deixa eu me... Me entender onde é que eu tô. Tá, aqui é onde desce pra lá. Tá, acho que eu entendi. Aqui é outro ponto, ó. Onde a gente entregou. Pegar essa missão aqui. E vambora. Ah, sério que eu ia lá pra cima. Manobrei o carro à toa. Eita. Ah, não devia ter parado de acelerar. Vambora, vambora. Não dá nada. E aí, pessoal. O que vocês acham? Eu compro outro carro? Ou eu dou uma tunada aqui no Fusquinha? Tem uns carros diferenciados aí. Legal. Pô, eu queria... Eu fiquei interessado naquele carro novo que saiu na atualização. Ué. Cadê o ponto vermelho? Ah, tá lá, ó. Peraí, deixa esse cara sair aqui. Vamos, 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 meu querido. Vamos. Deixa eu passar. Deixa eu virar a câmera aqui. Olha só onde é que os caras botaram a entrega, velho. Aqui dentro. Aí, vamos voltar agora. Uma hora eu quero montar um carro da hora também de off-road pra mim andar naquele mapa de floresta lá que tem bastante lama-sal. Aquele mapa lá é da hora, mas tem que ter um carro bem preparado. E dinheiro pra pagar conserto também, porque pra dar PT no carro lá é muito fácil. Eu tô começando a ficar com um pouquinho de fome de novo. Até que esse negócio da fome aí não dura tanto também, né? Tá toda hora cuidando. Peraí, não é pra cá que eu queria vir, não. Deixa eu ver... Ah, aqui, ó. Aqui tem um outro ponto pra gente pegar. Tem um carinha ali estacionado também. E aí, meu querido, ó. Deixa eu pegar uma missãozinha aqui de boa. Ah, olha só. Capaz que não ia ser pro outro lado. 360 de boa aqui, só pra ficar ligeiro. Vamos descer aqui, vir pra direita. Ó, tem um carinha aí de boa também. Passar aqui do lado dele, né? Cuidar pra não colidir. Pô, mas... Cara, esse pneu aqui tá um... Uma desgranha, né? O carro não acelera em linha reta. Quer dizer, não acelera em curva, ele só gira. Tá complicado. Tá começando umas resbaladas já. O carro só vai ameaçando, né? Só vai ameaçando. Vou andar de boa aqui pra dar uma economizada no combustível também. Ah, é nessa rua aqui já que eu entro. Beleza. Acho que a próxima coisa que eu vou ter que comprar... Se bem que eu não sei se vale a pena. É que o lado ruim do Fusca, ele é um carro bom, é bem durável e tal. Só que o lado ruim é que ele carrega muito pouca carga. Então ele rende menos dinheiro que os outros carros. Claro, dá pra dar uns upgrades no Fusca aí e deixar ele melhorzinho, mas... Igual ele fica bem atrás dos outros carros. Então é complicado essa parte. Depois eu vou dar uma jogada em off. Daí eu vou juntar uma grana pra decidir o que eu vou fazer depois. Se eu vou tunar ele, comprar outro carro. Porque tá complicado esse carrinho aqui. Pelo menos os pneus eu acho que vou ter que dar um jeito. Porque assim não dá. Ó, chegamos e aqui, ó. Entrega nessa casa. Aí, ó. Ganhamos 842. Ó, esse aqui deu um dinheirinho bom. Essa entrega foi da hora. Eu acho que não tem nem mais nenhuma entrega aqui por perto, né? O brabo é isso. Bom, acabei de ver aqui. Esse vídeo já tá ficando meio comprido. Então eu acho que eu vou cortar ele por aqui. Eu vou continuar jogando pra fazer mais dinheiro, né? Mas eu vou parar. Porque senão depois vai dar um trabalhão pra editar isso aqui. Eu já tô meio atrasado já. Porque tive que gravar de novo esse vídeo. Então, complicado, né? Mas é isso aí então, pessoal. Se gostaram do vídeo, não esqueça de deixar um like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Falou!